Na Band FM, quem ama não esquece. Dizem que um sonho, quando é sonhado sozinho, é só um sonho. Mas um sonho, quando é sonhado junto, é realidade. É assim que eu começo a minha história. Durante toda a minha vida, eu sempre fui um cara tranquilo, um cara família. Eu sempre valorizei meus pais, a minha irmã, com quem inclusive eu sempre tive uma relação maravilhosa de amizade mesmo. Eu sempre valorizei a família. Namorei algumas vezes e todas foram por muitos anos. Eu nunca fui aquele cara de balada, de uma mulher diferente por noite, nada disso. Eu acho que, inconscientemente, desde muito cedo, eu procurava uma mulher que fosse aquela para formar a minha família. Eu gostei de muitas meninas. Sofri até com alguns términos. Mas eu sempre soube que ainda não tinha encontrado a mulher. Aquela que realmente conquistaria de verdade o meu coração. Mas quando eu conheci a Priscila, eu soube. Soube de cara. Soube de olhar pra ela. Era ela. Por que você tá me olhando assim? Se eu falar, você vai até me achar meio maluco, sabia? Então eu acho que eu quero arriscar. Eu sinto que nós dois vamos ter uma história muito, mas muito bonita, Priscila. Isso deve ser conversinha que você joga pra toda mulher que você conhece, né? Você até pode não acreditar em mim agora. Mas, olha, ouve o que eu tô dizendo. Mais pra frente você vai ver. Tá. Então eu vou pagar pra ver. Naquele dia, nós ficamos pela primeira vez. E a partir daí, nunca mais nos desgrudamos. Eu não era sensitivo, nada disso. Mas eu senti, desde o primeiro olhar, que ela seria a mulher que ia ficar comigo pra sempre. Ela seria a mulher da minha vida. Eu senti isso. Louco, né? Eu e a Pris não combinávamos em quase nada. Como eu disse, eu era mais tranquilo, caseiro. E ela adorava balada, adorava sair, adorava uma festa. Eu sempre gostei do frio. E ela, do calor. Eu ouvia pagode e ela rock. Eu dormia cedo e ela gostava de dormir já de madrugada. Olha, tinha tudo pra dar errado. Mais a gente fazia dar certo. Um se dia aqui, o outro ali. E pelo menos uma coisa a gente tinha em comum. Uma coisa muito forte. A vontade de ter filhos. A vontade de formar uma família. Sabe, eu me dava muito bem com a família da Priscila. Mas ela se dava ainda melhor com a minha. Ela e a minha irmã, por exemplo, viraram melhores amigas. Isso era mais importante do que qualquer diferença que a gente pudesse ter. Então, nossa vida era boa. Feliz. Com muito respeito acima de tudo. Muito carinho. Muito amor. A gente queria fazer tudo na hora certa, sabe? Sem atropelar os momentos. Sem meter os pés pelas mãos. Por isso, nós namoramos um tempão. Curtimos aquela fase de verdade. E depois de três anos, quando nós dois já estávamos estabilizados nos nossos empregos, eu decidi. Ia fazer o pedido. Desde o primeiro dia você tem essa mania de me olhar desse jeito, né, Carlos? Você lembra que eu disse naquele dia? Logo no começo. Quando a gente começou a namorar. Antes mesmo da gente se conhecer direito. Que a gente ia ter uma história muito bonita. E eu respondi pra você que eu ia pagar pra ver, lembra? E ainda bem que você pagou, Pri. Nossa história já começou. Mas ela ainda vai ser mais bonita. Eu quero saber. Presta atenção no que eu vou falar agora. Eu quero saber se você quer casar comigo. Ah, meu amor. Isso é tudo que eu mais quero nessa vida. Eu quero, eu quero sim. Vamos viver. Eu quero viver esse amor pra sempre do seu lado, sabia? A gente não tinha muito dinheiro, né? Então não foi uma baita festa. Nada muito chique. Mas tudo do nosso jeito. Com as pessoas que a gente gosta por perto. Amigos, família. Tudo foi lindo. Tudo foi... Foi perfeito. Eu não tenho vergonha de dizer que... Eu chorei demais nesse dia. Eu tava muito emocionado por ter encontrado a mulher perfeita pra mim. Foi mágico. O dia mais importante da minha vida. E como o nosso maior sonho era ter filho... A gente logo começou a tentar. Tentamos. 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 E nada. Essa fase foi um pouco mais difícil. Era uma ansiedade. Sabe, a gente... A gente tinha uma ansiedade que... Tanto eu quanto a Priscila queríamos muito aquele bebê. Então nenhum conseguia acalmar o outro. Todo mês era aquela frustração. Depois de um ano, quase, tentando... A gente procurou ajuda médica. E foi um alívio... Quando disseram que não tinha nada de errado com a gente. Mas aí... O nervosismo tomava conta. Se não tinha nada de errado com a gente... Por que que... Por que que a gente não conseguia? A Pris começou até a achar que... Que era Deus. Deus não queria que nós fôssemos pais. Uma bobagem. Como Deus não ia querer dar um filho pra duas pessoas que tinham tanto amor pra compartilhar? Nessa fase... Minha irmã já tinha um filho de três anos. E tava grávida do segundo. Eu e a Pri até éramos padrinhos do primeiro filho. E era demais como a gente se dava bem com criança. Meu sobrinho ficava com a gente direto. Era a maior festa. A gente curtia. Nós ajudávamos muito a minha irmã. Porque o marido dela tinha abandonado ela quando soube da segunda gravidez. Então nessas horas... Nessas horas a família tem que se fazer presente, né? E a gente fazia a nossa parte. Mas com tudo isso... Com todo esse amor que eu tinha pelo meu sobrinho... Com toda a vontade que eu tinha de ser pai... Eu também não conseguia entender por que Deus não mandava o nosso filho de uma vez. A gente então começou a pensar em fazer tratamento. Mas é tudo muito caro, né? É muito caro. A gente ia precisar economizar muito. Abrir mão de algumas coisas. Mas valia a pena. Era... Era pra uma realização de um sonho maior. Será que isso aí vai dar certo, Carlos? Vamos tentar. Vamos tentar, Pri. O nosso filho vai vir uma hora. Talvez seja só... A gente ter um pouco mais de paciência. Talvez não seja a hora certa ainda. Sei lá, sabe? Eu... Eu fico com um pouco de medo de não conseguir realizar o meu sonho. Quer dizer, o nosso sonho, né? Não fala isso. Você já ouviu os médicos. A gente não tem problema nenhum. É só ansiedade mesmo. E essa ansiedade nossa acaba atrapalhando tudo. É. Tá bom, meu amor. Tá bom. Eu... Eu vou tentar ter paciência. Eu falava isso, mas também ficava nervoso. Mas aí nasceu meu segundo sobrinho. E virou a paixão de todos nós. Foi ótimo. Porque... Porque fez com que a gente desse uma relaxada. Sabe? A gente parou um pouco de pensar só naquilo de engravidar. E a vida seguiu. Até que quando o bebê da minha irmã tinha três ou quatro meses... Ela saiu com ele. Pra ir ao mercado. E a Pri e minha mulher foi junto. Pra ajudar. Eu fiquei em casa cuidando do meu sobrinho mais velho. Esperando minha esposa e minha irmã. Era um dia normal aquele. Não tinha nada. Nada de diferente no ar. Não tinha nenhum clima estranho. Não tinha nada. Era um dia normal. Eu sempre ficava com o meu sobrinho. Não tinha problema nenhum. Mas naquele dia... Quando elas já estavam lá no mercado... Começou a cair uma chuva. Mas uma chuva muito grande. Uma chuva que eu nunca tinha visto daquele jeito na minha vida. De uma hora pra outra ficou tudo preto. E caiu muita água. Mas muita água mesmo. Muitos relâmpagos. Trovões. Eu liguei várias vezes pedindo pra elas tomarem cuidado. Pra esperar passar um pouco a chuva antes de voltarem pra casa. Mas elas não me ouviram. Elas foram teimosas. Na última ligação que eu fiz, eu até ouvi o bebê chorando. Ele tava nervoso. Elas tinham que esperar um pouco mais. Mas que isso? Elas pegaram o carro e voltaram pra casa. Teimosas. Teimosas. No meio do caminho. Ainda com aquele temporal. Tudo. Tudo aconteceu. Eu ainda nem consigo falar direito sobre... Sobre tudo isso. Eu não consigo porque... Porque me dói tanto. Eu juro. É difícil pra mim. Mas a minha mulher que tava dirigindo... E aí no meio... Daquela tempestade toda, ela... Ela perdeu o controle do carro. Eu não sei direito. Eu não sei se aconteceu alguma coisa. Se ela tentou desviar de alguma coisa. Mas ela... Ela perdeu o controle do carro e... Elas bateram com muita força. Muita força. Bateram de frente com outro carro. Foi isso. Um acidente muito feio. Um acidente... Muito grave que... Que acabou trazendo uma tristeza enorme... Pra mim e... E pra nossa família. Foi um acidente que levou... Levou duas das pessoas mais importantes da minha vida de uma vez. Olha, eu não conseguia nem respirar quando me falaram. Eu... Eu... O que eu senti na hora? Eu não sei descrever. Mas o acidente foi tão feio que... A minha mulher e a minha irmã... Não resistiram. Na hora a pancada foi tão forte. Foi de frente com tudo. E eu perdi as duas de uma vez. Nós perdemos. Eu na hora não queria acreditar. Eu duvidei. Eu briguei. Eu neguei o fato. Não era possível. Eu achei que era um pesadelo. Uma piada de mau gosto. Mas... Mas era verdade. Era isso. A Pri e a minha irmã... Nos deixaram naquele acidente. Só o meu sobrinho... De pouco mais de três meses... Que tava na cadeirinha. No banco de trás. Sobreviveu. Olha, foi um verdadeiro milagre também. Não tinha outra explicação. Tão pequeno. Tão frágil. E... Sair daquele acidente ileso. Eu só sei dizer... Que a partir daquele acidente... A minha vida virou de cabeça pra baixo. Durante alguns dias... Eu me senti totalmente perdido. Totalmente... Sem rumo. Sem... Sem saber o que fazer. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já... Perdeu duas pessoas muito próximas e importantes. Assim... De uma hora pra outra. De uma vez. As duas de uma vez. Eu fui até uma igreja. Eu rezei. Eu... Eu me apeguei a Deus. Mesmo estando com... Com uma certa raiva dele. Com uma certa raiva do mundo. De tudo e de todos. Mas foi conversando com Deus... Que eu tive a resposta... Para as minhas perguntas. Foi rezando... Que eu recebi uma luz. E entendi... Em partes... O que eu devia fazer. Desde o que tinha acontecido... Eu tinha me trancado... Sem querer falar com ninguém. Eu falava nem com os meus pais. Que claro... Também estavam sofrendo muito... Pela... Pela minha irmã. Mas naquele dia... Saindo da igreja... Eu fui pra casa deles. A gente se abraçou... E chorou muito. E aí eu disse pra eles... Que eu tinha tomado uma decisão. Eu queria a guarda... Dos meus sobrinhos. Eu tinha certeza disso. Eu queria a guarda... Dos meus sobrinhos... Que desde o acidente... Estavam morando lá... Com os meus pais. Minha mãe... Encheu os olhos de lágrimas. E perguntou... Se eu tinha certeza. Principalmente porque... Não é fácil cuidar... De duas crianças, né? Uma ainda sendo bebê, então. Mas eu não tinha dúvida. Eu queria ser o pai... Daqueles dois meninos... Que eu já amava tanto. Eu e minha irmã... Sempre fomos muito amigos. Eu sabia que ela ia provar. E ser pai... Era o meu maior sonho. Meu e da... Da minha Pri. Eu tinha certeza que ela também ia provar. Eu tinha certeza que ela também ia ficar orgulhosa da minha decisão. Onde quer que ela estivesse. Eu pude até imaginar as duas juntas... Amigas como eram. Olhando por nós e cuidando da gente. Assim eu fui. Com um bebezinho e um outro menino pequeno pra minha casa. Sem saber direito como eu ia conciliar tudo. Mas tendo certeza que eu ia. Não importava como. Eu ia ser o pai deles. Duas crianças lindas. Que não precisavam de luxo. Coisas caras. Mas... Mas sim de amor. Duas crianças que precisavam de muito amor. Ainda mais naquele momento. O Miguel... O mais velho... Hoje tem cinco anos. E o Pedrinho vai fazer dois. Olha... Eu vou falar pra você que... Esse negócio de ser pai... Ainda mais um pai solo. Isso é uma luta diária, viu? Claro que minha mãe ajuda bastante. Mas... Na grande maioria do tempo... Somos nós três. Eu nunca mais namorei ninguém depois da Pri. Sinceramente eu nem sei se vou. Mas o que importa... É que eu posso dizer que eu sou extremamente feliz com os meus meninos. São verdadeiros presentes pra mim. Pra minha vida. E se Deus achar... Que um dia é hora de me trazer uma nova companheira. Eu vou aceitar. Eu vou estar esperando de braços abertos. Mas enquanto isso... Enquanto isso somos nós. Nós três. Os três homens da casa.